E aí pessoal, iniciando mais um vídeo aqui no canal Rosumicídio. Como vocês estão? Aqui estamos todos bem, graças a Deus. E no vídeo de hoje, eu tô aqui na casa da minha irmã, hoje é meu aniversário, aí ela resolveu fazer um bolinho pra mim e um empadão de frango para o almoço. Aí eu vou gravar tudinho aqui pra vocês, espero que vocês gostem, tá bom? Aí se você gostar, deixa seu like, seu comentário, tá bom gente? Então vamos conferir o vídeo! Agora pessoal, minha irmã tá aí cortando as verduras, né? Pra colocar aí no frango, pra temperar aí. Dando uma refogada. Vai adicionar agora o frango, pra refogar. E o clima lá fora, a gente tá assim, nublado. Já choveu hoje. Agora pessoal, ela vai preparar a massa pro empadão. Vai adicionar aí a farinha e a margarina. Aí eu vou deixar na descrição os ingredientes, tá bom? Tchau, tchau. O ponto é assim quando tá desgrudando das mãos. E ela vai também colocar no freezer, aproximadamente por 30 minutos. E olha só pessoal, eu gosto também, né? De mostrar as plantinhas dela. Tem aí as jiboias. Olha como tão lindas. Tchau, tchau. 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 agora é só mexer né para incorporar todos os ingredientes e vai aquecer novamente e nesse momento ela vai colocar a massa já na forma ela agora vai abrir a massa com o rolo para colocar por cima do empadão e também é a hora de acrescentar o recheio né vai adicionar também mussarela para ficar bem gostoso e orégano a gosto gente houve um equívoco ninguém sabe que vai dar tempo para o almoço você vai ser para o jantar a massa estava muito quebradiça tem que botar uma congeladora novamente para ela firmar mais vamos ver se agora vai pessoal e aí e aí gente agora né o nosso almoço quase no jantar já são quase quatro horas a gente vai almoçar agora tá bom gente e aí e aí e aí a prova a e aí e aí e aí Música Se inscreva no canal. 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 E olha só como a mágica vai acontecendo, né? O bolo vai ganhando forma, ficando lindo. E aí E aí Aí, pessoal, ela já tá finalizando, né? O bolo. Olha como ficou lindo. Perfeito. E aí 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 E olha aqui, gente, o melhor momento, né? E aí o bolo, olha como é lindo o bolo por dentro são dois recheios, nem o trufado e chocolate gente, e esse pedaço vai para todos os meus inscritos vocês fazem parte da minha história vou plantar aqui para vocês esse bolo simbólico hum, delicioso gente, vou ficando por aqui agradecendo, né, primeiramente a Deus por mais um ano de vida que Ele me dê saúde, né paz, que eu preciso e muitas alegrias e agradecer também de coração para minha irmã que fez esse bolinho para mim fez com todo carinho e eu desejo a ela muitos e muitos anos de vida também e felicidade e claro a cada um de vocês que assistiu o vídeo até o final meu, muito obrigada tá bom, gente? então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí Obrigado.